Boca de 09 briga com John Vlogs, alopra amigos e abandona a live após ser zoado. Pô, bem a cara do Boca fazer isso, né, cara? Vamos ver aqui, ó, o canal do The New York Treta, já vou deixando o like aqui. Cara, por que tem bastante gente clicando e não gostei? Cara, essa extensão de ver os dislikes foi a melhor coisa que eu fiz, ó. Tem bastante gente não gostando do vídeo, será que ele falou alguma coisa que a galera não concorda? Porque eles não gostaram. Cara, faz sentido, faz sentido. Acho que eles deram o dislike porque não gostaram, véi. Vamos ver aqui. Daniel Versoza é diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Nas últimas semanas, muita coisa rolou pra cima do John Vlogs e o youtuber teve uma pressão imensa por parte do público, principalmente se tratando de apostas. Pois bem, aparentemente, apostas estão causando mais uma vez na vida dele. Tudo começou quando, durante uma live em sua Twitch, o John explanou que o Boca de 09 havia apostado com ele no FIFA e perdido. Com isso, estava devendo para o John 1.200 reais. Caramba, o cara perdeu 1.200 reais no FIFA, véi. Perdeu um salário mínimo no FIFA. Tá maluco. Caramba, o senhor, filho da puta. Não morro da minha camisa. Então me paga aí meus 1.200, bora. Só quando o cabrito... Paga! Bora! Paga! Bora, eu não tenho a ver com o cabrito. Não foi o nosso FIFA hoje agora. Pô, então aloprando o moleque aí, né? Me deixa em paz, velho. Cobrar criança é foda. Amanhã eu vou tirar a câmera de abaturnar, já tá pago. E aí? Problema, você que apostou? Isso aqui era entretenimento pra live. Não, em nenhum momento a gente estava em live. Tu vai ser homem, vai pagar. Vai parar de ser moleque e aprender a parar de apostar. Tu vai pagar. Pô, moleque, nessa idade já apostando, cara. Cara, ainda bem que desde criança meus pais me educaram que aposto é pecado. Assim, apostar com os amigos assim. E quando achar dinheiro na rua, tem que explicar e ter testemunha. Que tu achou, tá ligado? Senão tu apanha. Eu vou cobrar ela, ela vai me pagar ou tu vai vir? Eu vou falar, seu filho... Cobre agora, cobre agora. Seu filho vai pras ideias, pois ele não está pagando aqui a aposta. Eu não vou pagar isso. Eita, dinheada da festa. Relaxa, eu vou casar com ela e eu me acerto. Esse dinheiro é dela, já vou mandar um homem pra dizer aí, minha mandinha que você me deu. Ela é foda. Que isso? Pois você. Se tu não me pagar, eu caso com a tua mãe. Uma ameaça do cara. Foi, eu pagava, velho. Eu pagava. Você foi moleque e apostou. Não soube segurar teu dinheiro. E eu vou pegar mesmo, porque se fosse qualquer outro filho da puta, tu ia pagar. Então eu quero que tu, ó... Se foda. Vai aprender se fodendo. Você foi homem de apostar e segurar na minha mão, não foi? Então paga. Simples. Vinha de saída pra festa junina de amanhã. Não, não, não. Não tem festa junina, não. Tu foi homem, agora cumpra com a tua palavra. Aprenda, porque se fosse qualquer outro cara na rua, ia te pegar uma porrada, o que seja, se você não pagasse. Bora uma postada lá, Boca, pra tu recuperar teu dinheiro, meu con... Foi aí que o John decidiu fazer uma competição contra o Boca, de par ou ímpar. Valendo dinheiro, viu? O resultado foi esse aí. Bora o ímpar. Um ímpar, ele pá. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Quatro é pá. Ganhei. Cinquenta. Pô, Rai, perdeu mais dinheiro ainda, cara. Cinquenta. Foda-se. Tu já falou cinquenta, bora. Vamos vinte. Vinte, beleza. Você já tem cinquenta. Um, dois, três e já. Calma, 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 tá nervoso. Você é o quê? Eu sou... É um só, é um só, é pra sempre. É um só pra sempre, não entendo aí. Eu sou ímpar, pra sempre. Zero é pá ou ímpar. Hã? Se der zero é pá ou ímpar. Zero não tem, é de novo. De novo, é a regra. E a gente tem que mostrar junto. É. No um, dois, um. Sem sacanagem. Entendeu? Sem sacanagem, eu te devo cinquenta. Um, dois, três e já. Quatro, pá. Te devo setenta. Um, dois, três e já. Quatro. Noventa. Noventa. Vai lá, meu. Calma a boca. Vai, vai. Um, dois, três e já. Paga? Vai, tá. Seis aí, pá. Sai, dois, pá. Sai, dois, pá. Pô, moleque, perdendo dinheiro aí, cara. Quanto? Quanto? Cento e dez. Vale no cento e dez agora. Uma tacada de cento e dez. Calma. Um, dois, três e já. Dez. Carai, véi. Mano, o Boca tá só se afundando mais, ó. O maluco não ganha uma, cara. Vale no cento e dez. Dozento e vinte. Vale continuar? Par, 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 par. Quero continuar? Par, vale no vinte. Par, vale no vinte. Impa. Deu tudo nada. Par, vale no vinte. Um, dois, três e já. Eu devo quanto? Eu devo quanto? Duzentos e quanto vai lá? Quatrocento e vinte. Quatrocento e vinte. Eu devo quanto? Caramba, você postar duzentos e vinte? Não, eu postei vinte. Quatrocento e vinte. Eu postei vinte. Eu postei vinte. Tá duzentos e quarenta. Eu postei vinte, ó lá. Duzentos e quarenta, duzentos e quarenta. Duzentos e trinta, duzentos e trinta. Ah não, duzentos e quarenta. Como é fácil enganar a criança, né? Olha aí. Continuar ou parar? Eu vou ocupar. Vinte, vale no quê? Vale no vinte. Temzão, temzão. Não, vale no vinte. Depois eu vou dar o atacado. Impa. Hã? Impa. Preciso ir lá. Impa, mano. Ele tá duzentos e vinte. Calma. Duzentos e vinte. Vale no duzentos agora. Caralho, véi. Mano, olha como é fácil. De vinte, o John deixou ele ganhar. Um, dois, seis e lá. Perdeu. Coitado, velho. Agora tá devendo quatrocentos e vinte. Ganhei três. Eu tive que deixar ele ganhar uma. Porque eu já sei que ele vai jogar. Eu tive que manter o... Foi enganando a criança, véi. Se bem que o Boca já não é mais tão inocente assim, não, cara. O Boca não é... Quatro e vinte é o que você tá me devendo. Acabou. Não jogam mais. Quatro e vinte? Caralho, é isso aí, rapaziada. Tem que sair quando tá ganhando, hein. Tem que sair quando tá ganhando. E joguem sempre com o dinheiro que sobra e nunca com o que faz falta, rapaziada. Quatrocentos e vinte. A última. Não tem. Quer dobrar? Tudo ou nada? Quatrocentos e vinte. Quatrocentos e vinte. Ou é quatrocentos e vinte ou não tem mais. Vale isso com nada, Boca. Você ganhou uma de vinte sacada aqui, porra. Vale tudo ou nada, Cusão. Sem ego. Sem ego. Eu vou dar uma de vinte. Se eu ganhar, dou uma lapada. Uma de vinte reais. Total, eu deixo você ganhar, vai. Eu deixo você ganhar. Impa. Cuidado, mano. Pá. Pé. Pá. Essa vai. Três, dois, um. Um, dois, três, já. Ah, sim. Deu impa. Cinco é o quê? Impa. Impa. Cinco é impa. Vai. Calma aí. Sete é o quê? Sete. Pior que ele é bem burrinho mesmo, né, cara? É criança ainda. Tá aprendendo ainda, rapaziada. Tá aprendendo agora. Porra, tu não sabe nem o que é impa. Para de jogar. O cara ganhou quatrocentos e vinte de um moleque que não sabe nem o que é impopar, velho. Pô, isso aí é até meio feio pro John, não é não, cara? Isso pega mal, pega mal, velho. Ah, mãe, eu já sei. Na moral mesmo, não é possível. Não, 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 não. Não, 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 não. Verda, viado, valendo aqui, quatrocentos aqui, para zerar não. Caralho, quer ir de quatrocentos agora. Não sabe nem o que é impopar, caralho. Ele tá apostando, porra. Eu sei o que é sim, para zerar. Caralho, ele tá foda. Para zerar aqui, nós dois aqui, ó. 440. Eu peguei o macete. Pegou, mano. Peguei o macete. Vamos embora. Valeu, eu tô te levando quanto? 440. 440? Para finalizar? É para finalizar? 1, 2, 3 e toma. Calma. Mas eu não paro o Iva. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ipa. Caralho, velho. A cara tenta se acreditar. Ah, velho. Coitado do Boca, cara. Caralho. O moleque ficou sem reação, velho. Olha, o que? Olha, ele cortou no dedinho ainda. Mano, olha, ele contando o dedinho, cara. Coitado, velho. Cara, ele vai pegar só isso aqui, velho. Eu ganhei um monte. Você botou 5 mais 3. Bota o número que você botou. 3. Tá ao vivo. 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11. 11 é ímpar? É. 11 é ímpar, pô. 11 é ímpar. Lógico que é ímpar. E aí? 2 mil hoje já tá em 2 mil. E aí? 2 mil o quê? 2 mil e 80. Vai pagar, hein, cabroteiro. Que 2 mil? 2 mil? É, total, não é? Não, pode ser ruim. Não, é 880. Tem que pagar 1 mil e mais? Bicho. Eu sei lá. 800. Mano. Pior que ele já tava devendo 1 mil. Tá devendo quase 2 mil e... Meu Deus do céu. 2 mil e mais 1 mil. Que ele aposta o FIBA. Salve, rapaz. É por isso que tem que ser de maior pra apostar, né, rapaziada? Quando tu é de menor e tu aposta, realmente é pecado, velho. É pecado. Depois disso daí, o Boca tentou uma outra estratégia. Já que no FIBA não tava indo. No para ou ímpar também, não? Ele decidiu partir pro jogo da velha. Moleque vai perder mais dinheiro ainda, velho. Vai perder mais dinheiro ainda. Agora no jogo da velha, ó. Comece. Tá tomando cabocão, viu, velho? Você sabia que eu sou invencível no jogo da velha? Sem brincadeira. Ganhei. Por quê? Ganhei. Ganhei. Pô, sério que o Boca ainda não viu que ele ganhou, velho? Porque, por exemplo, ó. Se o Boca bota aqui no meio... Tá vendo aqui, ó? Aí ele vai colocar aqui. Aí ou ele ganha aqui ou ele ganha aqui. Aí se o Boca colocar aqui, ele coloca no meio e ele ganha. O cara já ganhou, tá ligado? Já ganhou. Ó. Você vira. Agora ou eu ganho aqui, ou eu ganho aqui. Cara, eu sou profissional no jogo da velha, cara. Não era valendo 1.500? Era quanto, então? Ué, tu já tinha ganhado 1.500, sabe? E aí? E aí? E aí? Esse é quanto, então? Não, mas não era... Esse é quanto? Era tudo menos 1.500. Ué, ué, ué. Caralho, mais 1.500, velho. Ué, ué, ué. O moleque tá devendo 3.000. Cadê a mãe desse moleque aqui, velho? O preço do outro? Nós tá rodando de 1.500. É? E aí? Nós tá rodando de 1.000. O Boca vai pro Serasa. Caralho, que trita, velho. Se eu perdi agora, eu... Ué, é pecado criança jogar, rapaziada. Amei que a mãe falou. Eu tô devendo 5.000. Jogar apostado. 4.500, agora. Não, sabe aí? Meu Deus, meu irmão. Ainda nem combinou o preço. Nós combinamos o preço na outra. E se você ganhasse? Se eu ganhasse, nós não íamos ver o preço. Aí vai dizer que eu ia comprar 1.500. Viado, agora tá valendo o preço. Calma, não, 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 não. Eu não tava jogando aqui de graça. Ou você entra num acordo aqui, ou... É acordo, porque 1.500 não era. Então 750, metade. Sem estresse. Viado, mas por que era... Viado, não. Nós tava jogando cada uma de 1.500. Viado, se eu apostar, eu apostar 500. Tu ganhou 500. E aí? Nós tá indo de 1.500, 1.500. Simples. Quem disse? Aqui eu ganhei a segunda, você não falou 1.500. Mas nós tava tudo de 1.500. E você aceitou. Quem disse? Quem disse? Eu vou, mano. Viado, foi 500. Parei de jogar, viu? Então pronto. Parei de jogar, tô com 3.000. Esse cara brinca com dinheiro. Caralho, viado. 4.500 e... Cala a boca. Vai pagar? 3.000. Vai pagar. Mostra aí, Rafa. Vai pagar. Tá dando risada de você. Amanhã eu vou tratar de tocar muito. É, eu tava subindo, pai. Agora eu quero saber, tu vai pagar? Depois de perder a aposta em tudo quanto é lugar, o Boca começou a ser zoado e perdeu a linha. Veja o que ele fez após o John Vlogs fazer a soma total do valor que o Boca estava devendo pra ele. Ao total de quanto? 1.200. Porra, eu quero nem ver esse valor, cara. Mais? Vai pagar, cara. 1.800. É bom da live, meu amigo. Total. Total. Ele vai falar o total, rapaziada. Antes dele falar o total, rapaziada, já ativa a notificação ali na live que eu vou fazer entrevistando o Kotaku, ó. Pô, tem 200 pessoas aqui na live, rapaziada. Se inscreve no canal da Duel Beach também, rapaziada. Pô, 2. 27. Falta só 30 inscritos pra chegar em... 2.300. Enfim, rapaziada, já se inscreve lá no canal e deixa o like. Vídeo de aula de biologia. Carai, véi. Cês pegam pesado na zoação, cara. Vou mandar um amigo meu fazer o tatambe, rapaziada. Cês venceram. Cês venceram. Simulado do Enem. Tem que curtir e ativar a notificação. Quem já fez... Brigadão, rapaziada. É isso. Quem já fez, é isso. Mano, eu vou ficar todo dia mandando mensagem pra Tigresa Vip, pedindo pra entrevistar ela. Se um dia eu conseguir, vai ser o dia mais feliz da minha vida, cara. Tirando o dia do meu casamento, né, meu amor? Te amo. Inclusive, quem tiver vendo esse corte pelo canal de corte, o link da entrevista do Kotaku vai tá fixado no comentário, nos comentários, e vai tá também na descrição, tá, rapaziada? Confere lá, tamo junto. E é isso. Total de R$4,500. Aí, ó, tu vai pagar? Porra, tá vendo R$4.500, cara. R$4.500, meu Deus do céu, velho. R$4.500? Pô, imagina a mãe do Boca vendo isso, velho. Cara, ele até ficou calado, velho. O maluco tá triste, tá triste. Cabisbaixo. Eu tenho muito chato. Eu sou o Marco que dá um grau pra você, velho. O chat falou R$3.500. Eu sou o Marco que dá um grau pra você. Eu acho que ninguém dá um chato, velho. Pô, você, cara. Que dinheiro? Cabeça baixa, cara. Você é muito chato, é um estrenso, velho. Cleve, velho. Esse moleque não tinha dinheiro? Mano, quem cuida do dinheiro dele é a mãe dele, cara. Quem cuida do dinheiro dele é a mãe dele. Não lançaram o Nubank Kids, não, velho. Eu tô rindo aqui do bagulho. Essa voz eu conheço. É voz de choro. Porra. Fizeram o moleque chorar. Carai, que maldade, velho. Cara, o Nzão tá muito calado, mas tudo com o Nzão começa a zoar também, velho. Não sabe apostar comigo, não aposta mais, velho. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Ele tá de cabeça baixa, velho. Pixa agora, a gente falou que o Bradesco é com o dinheiro. Vambora. Bora, bora, bora. Quatro e quinhentos, bora. Pode pagar, você não tava com o gulano do Bradesco? Basta. Bora. O moleque vai chorar, cara. Passa. Paga aqui o meu já. Vai xingar pelo menos pagando. Bora, vou xingar sem pagar ainda. Bora, bora. Vai xingar o moleque de graça? Não, paga. Deixa o celular empenhado, deixa o celular empenhado. Vai pagar. Pode pagar. Bora, vai pagar. Tá xingando de graça? Pode pagar. Pode pagar. Xinga pelo menos pagando. Olha os cara metendo louco aí, boca. Vai pagar, boca. Vai tomar no churro. Pode pagar. Pode pagar. Vamos embora. Pode pagar. Vai chorar ou vai pagar? Vai tomar no churro. Vai chorar ou vai pagar. Vai chorar ou vai pagar. Vai chorar ou vai pagar. Caramba, o moleque vai chorar mesmo, velho. Vai pagar ou chorar. Cadê a live? Vai pagar, caroteiro? Caroteiro. Vai pagar ou chorar. Olha o cabrito falando, velho. Vai pagar, caroteiro? Eu nem gosto de você, só pra ter ideia. Eu nem gosto de vocês, só pra ter ideia. Não vai ter ideia pra você ficar procurando brincadeira comigo. Vai pagar? Vai pagar? Vai pagar? A partir desse momento, a treta virou pessoal com o cabrito. O Boca, com a linha já completamente perdida, começou a alobrar. Né, quem tem intimidade pra me zoar é meu amigo, entendeu? Entendeu? Irmão, a pessoa só postou, já era, irmão. Tem que entender, pô. Eu já falei. Quem pode me zoar são meus amigos. Eu já falei com você? Pô, mas aí o Boca tá... Você é louco, velho. Tá descontando no cara, velho. Boca pegou pilha. Pegou, então. Tá? Pegou pilha e tá descontando no cara, velho. Aí tá sendo escroto também, né? Vai pagar? Mas o cabrito tá zoando também, velho. O cabrito tá zoando também. Apenas criança sendo criança. Pois é, né, velho? Pois é. Mas eu acho que o John não vai querer receber, não, velho. Isso aí é só entretenimento pra live, tá ligado? Só o conteúdo. Acho que acabou a live, ele... Não, deixa pra lá aquele dinheiro lá. Tipo, só na zoeira mesmo, tá ligado? Viajou, hein? Viajou, hein? Viajou, hein? Então fica descontando nos caras que tá do seu lado, não. Não te apoiando, hein? Hein? Olha no meu olho aqui agora. Entre nós. Eu sou teu amigo ou não? Hein? Caralho, o maluco saiu da live, velho. Foi chorar. Falou que só escuta amigo? Então me escuta aqui então, pô. Não leva... Não vacila com os de verdade, hein? Me deixe em paz! Caralho, velho. Poder. Oxi. Porra, treta pesada. Eu vou pegar o dinheiro agora. Agora eu faço questão. Depois desse show... Visão! Oxi. Eu vou na casa dele e levo o PC dele. 4 e 5 minutos, ele vai começar a aprender a apostar. Visão! Bora jogar o Fifi, ah! Você vai pagar? Caralho, velho. Pior que o John falou assim, ô, tu paga ou eu caso com a tua mãe. Agora lascou, velho. Vou jogar, só vou jogar com a sua... Pra finalizar, o Boca abandonou a rapaziada com o direito a bater a porta e os caralho. Zé, ela vai lançar uma camisa chamada Boca de Zero Calote. Boca de Zero Calote. Eu tô com a senha do Instagram dele aqui, eu vou postar. Caralho, genial, velho. Vai ser pra pagar a dívida dele. É, eu vou e eu pago. Muda pra ser. Eu vou e eu pago e muda pra ser. Aí, Boca, o John falou é Boca... Boca de Zero Calote é foda, velho. Coitado. Aí, Boca. Coitado, desumindo de fartilão. Aí, Boca, cabrita. Fala mesmo, Cabrita. Fala mesmo, Cabrita. Todo mundo pode jogar com esse cabrita. Cara, é uma imatilha do caralho. Levanta aí, cabrita, rapaz. Vai pagar ou vai pagar? Cara, se eu for mesmo, esse cabrita, eu mato. Otário. O John falou que ia fazer a camisa de Boca de Zero Calote, Boca de Zero Calote. Fala isso aqui na minha cara. Fala na minha cara aqui, vem. Vem falar na minha cara. Caralho, o maluco já quer brigar, velho. Otário. História da infância do vilão. Você é um merda? Eu não ia na tua cara, não. Eu vou ter um disco humilde, me mantinho. Isso mesmo, isso mesmo. Se não gostou, me tira satisfação comigo. Ah, Paulo... Isso é estranho. Estranho do caralho, filho da... Otário. Caralho, maluco. Você é um... Fudido, fudido estranho, fudido estranho. É um estranho. Você é um bosta. E, Adelizão, eu vou te travar nas ideias aqui porque você é um otário que fica batendo palma pra maluco. O Enelizão. Caralho, sobrou até poenizão, velho. Eu tô rindo, caralho. Você não tem moral nenhuma que trocou os amigos por mulher, você tá aqui porque a mulher... Troca os amigos por mulher. Isso. Bate aqui, amor. Eu já fico calado. Bate aqui, amor. Bate aqui, amor. Bate calado, velho. Desculpa, velho. É. A boca, na moral dela. A gente tem direito de rir ainda, né? Eu posso rir. É, não tem direito de rir. Ei, ei. Cala a boca, irmão. Tá perdendo a linha já. Cala a boca. Chiu, xiu, xiu. Já tá perdendo a linha, mano. Olha o que tu tá falando. Ô, cala a boca, mano. A boca é minha. Cala a boca. Tá vacinando já com os amigos, mano. Eu, ei. A boca é minha. Se fuder, começa a ver o que tu tá falando, hein. Eu, ei. Tá perdendo a linha. A boca é minha, rapaz. Tem limite. Tem limite do bagulho, hein. Tem limite. Tem limite. Tem limite. Tem limite. Caralho. Pô, menino, bateu a mão. Tem limite. Tá, porra. Aí, aí, você perder a linha. Tá perdendo a linha, mano. Falando bagulho de mulher de Enelizão aqui, Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas eu, eu... Caralho, velho. Que treta. Pô, pior que... Pior que eu não vou mentir. Achei... Eu me diverti assistindo, cara. Não sei se é errado isso, mas eu achei engraçado, velho. Mas, pô, boca ainda, querendo ou não, ainda é uma criança, né, cara? Um moleque ainda. Adolescente, né? Que criança? Criança o quê? O cara é adolescente, velho. Querendo ou não, ele é um adolescente ainda. E aí, você... Obrigado.